Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. No último vídeo aqui do canal, eu atualizei o M52 5G para o Android 12, a One UI 4.1. E todos viram que naquele vídeo a RAM Plus, aqui nesse caso, não tinha aparecido. Até tinha comentado que a RAM Plus só seria apenas para a linha A e para a linha S20, a partir dessas linhas, certo? Mas não, no comentário choveu de comentários falando sobre a RAM Plus no M52 5G que tinha opções. Tinha muita gente que estava dando dicas sobre como fazer, que era um erro, era um bug. Sim, era um bug, porém eu não fiz nada aqui no M52 5G e simplesmente quando eu voltei lá nas configurações, a RAM Plus estava lá para me escolher quanto eu queria, assim como todas as outras pessoas falaram que tinha. Quando eu fui ver de novo, fui lá na memória, cliquei, apareceu verificando tudo certinho e quando eu vi estava aqui, ó, RAM Plus 2, 4 e 6 GB disponível. Lembrando que essa opção aqui que eu até falei no vídeo, parecia que não era bloqueada para o Android 11. Só estava disponível mesmo essa aqui de 4 GB, mas agora não, agora tem disponível 2 GB, 4 GB e 6 GB. Sempre que você for aplicar, você é obrigado a reiniciar o aparelho para que a função já fique ativada do jeito que você escolheu. Então, já está ativado 4 GB, porque é o mesmo que estava ativado antes, quando era o Android 11. O recomendável mesmo aqui é deixar o padrão que está desde o Android 11, que é 4 GB. Mas se você quiser diminuir para 2 GB ou aumentar para 6 GB, é melhor ainda. Lembrando que quanto maior a memória for, melhor para o aparelho celular. E também, como eu falei no último vídeo, lembrando que nem todo mundo vai usar essa RAM Plus, tá bom? Para você que navega na internet, usa rede social ou coisas do tipo assim, a RAM Plus, praticamente você vai usar apenas a memória física do aparelho, que é o 6 GB de memória RAM. Você não vai precisar mais do que isso. Se você abre muito aplicativo ao mesmo tempo, joga jogos pesados, tem gente que joga dois jogos ao mesmo tempo. Enquanto está pausando um ou enquanto está online em um, a pessoa pula para outro jogo. Eu já vi pessoas assim do tipo. Eu recomendo até deixar aqui no de 6 GB de memória RAM. Aplica aqui para reiniciar o celular, para ficar aplicado os 6 GB de memória. O M52 praticamente vai estar totalizando em 12 GB, vamos dizer assim, de memória RAM, tá bom? Lembrando aqui, 6 GB são físico e 6 GB são virtuais, tá bom? Então, vamos esperar ele reiniciar para aplicar os 6 GB de memória RAM. Aparelho totalmente reiniciado. E agora nós vamos dar uma olhada lá de novo, como está a RAM Plus. Está ativada os 6 GB de memória RAM adicionais, aqui na assistência. Memória, está verificando sempre. Vou botar aqui para limpar já, porque eu tenho visto sempre ficar limpando isso aqui. E vai aparecer aqui, RAM Plus 6 GB, tá bom? Houve uma pergunta no comentário também no vídeo falando se a RAM Plus descarrega mais rápido a bateria ou se ajuda a economizar a bateria. Então, a RAM Plus, ela não gasta mais bateria e também ela não faz economizar bateria. A função da RAM Plus é auxiliar a sua memória RAM, literalmente. Se você, vamos supor, se estourar o limite da memória RAM, parte de algumas coisas que estão armazenadas em segundo plano vai ser alocada para aqui as 6 GB de RAM, memória RAM virtual, tá? Lembrando que, de novo, isso aqui é RAM Plus, que usa parte da memória do seu sistema de armazenamento interno como memória RAM. Funciona com memória RAM, claro, mas é uma memória RAM virtual. Não se compara com a velocidade da sua memória RAM aqui física, que é os 6 GB do aparelho em si, tá bom? Lembrando que esse aparelho aqui, você consegue encontrar ele por R$ 1.700. Está tendo promoção dele de R$ 1.599. Lembrando que, por esse preço, não existe outro aparelho melhor do que o M52 5G. Outra coisa que eu achei muito interessante também, que melhorou, na minha opinião, é a sua fotografia. Deixa eu pegar aqui o Iron Man, o Homem de Ferro. Deixa eu tentar colocar ele certinho aqui. Melhorou muito para mim a fotografia do M52 5G depois da atualização. Então, deixa eu tirar, aproveitar e tirar a foto aqui também do Homem de Ferro. Deixa eu colocar ele aqui em pé, melhor a coleção dele. Para mostrar que também melhorou sim as fotos. Não é apenas o software que muda, não é apenas o sistema operacional que muda, e sim as fotos também melhoram muito. Vou botar agora na ultra grande angular, para ver. Está pegando até um ambiente demais. E o 2x digital também, que eu achei muito bom. Apesar de ser digital, por tudo que pareça, a qualidade é muito, muito boa mesmo. Vou estar colocando aí para você ver a foto. A primeira foto, que é a câmera principal. A foto tem excelente, excelente qualidade mesmo. Como dá para ver aqui, puxar no zoom. Não estou tirando foto com a de 64 megapixels, que para mim é desnecessário. Aqui está a guta grande angular, que apesar de estar escura aqui, tá bom? A minha blusa aqui é apenas uma ring light. E até que mostrou um ambiente até demais, lá no fundo. A qualidade sim, mudou bastante. Ficou até melhor do que a contábil com o Android 11. Lembrando que o software não aprimora apenas o sistema operacional. Ele aprimora tudo no aparelho. Então, para mim, essa aqui é a 2x digital, que ficou muito bom. Realmente não parece digital. Mas é aquilo, se você puxar mais de 2x de zoom, vai mostrar que é um zoom muito digital. Vai ficar muito ruim. Até no 2x de zoom, que é o zoom digital, a foto fica muito boa. Mas uma coisa muito interessante mesmo que eu gostei aqui, depois da atualização para o Android 12, é a sua bateria. A sua bateria não sofreu em nada. E geralmente a gente sabe, né? Que quando tem atualização sem grande atualização, sempre tem algum bug. Mas não, a sua bateria continua a mesma coisa. Muito excelente para o M52 5G. Vou até aqui na bateria para ver. Esse aparelho aqui dura com uma carga 1 dia e 14 horas, tá bom? Isso aqui não é fake. Isso aqui é verdade. 1 dia e 14 horas é o tempo de duração desse celular aqui com o uso. E para você ter uma noção, aqui está de 9 horas e 47 minutos utilizado, 4 horas e 21 minutos de tela, 5 horas e 25 minutos de tela desligada que está aqui. E o uso é sempre assim. Facebook, 31 minutos, mais de que 31 minutos, mas só o início. Para ter uma noção que está com 67% de bateria. 2 horas e 40 minutos de Netflix. 31 minutos de Facebook, 22 minutos de Instagram e por aí vai. Lembrando que está 67% de bateria com 4 horas e 21 minutos de tela ligada, tá bom? Tempo de tela desligada, 5 horas e 25 minutos, 2 horas e 40 minutos assistindo Netflix. E lembrando de novo que está com 67% de bateria. Então, essa bateria aqui faz mais de um dia brincando. Então, é muito bom a bateria do M525G. E depois dessa atualização, a bateria não perdeu autonomia, não perdeu performance. Continua a mesma coisa de antes, o que é muito bom para esse aparelho aqui, que está funcionando redondinho. Depois da atualização para o Android 12, a One UI 4.1. Muitas pessoas possuem medo de atualizar o aparelho por ter perda na autonomia de bateria, por ter falta de desempenho, porque geralmente tem burro em suas atualizações, principalmente o Android. Mas se você tem medo disso, pode perder seu medo quando você está fazendo a atualização para o M525G. Pelo menos até agora. Lembrando que sempre vai ter uma atualizaçãozinha da Samsung, mas essa última atualização que carrega o Android 12 para o M525G, não tem nenhum bug. Tirando aquele bug quando está ali a primeira vez, não aparece a memória RAM Plus, mas a RAM Plus está aqui, está ativa, está fluindo muito bem, o que é muito bom para esse celular aqui. Lembrando que esse celular aqui, gente, você vai ter link aqui na descrição do vídeo, se você quiser adquirir esse aparelho aqui. Não tem outro aparelho melhor do que o M525G, abaixo de 1.700. Vamos dizer assim, até 1.800 reais dependendo dos outros celulares. Existe o A52S, que é o irmão mais parrudo do M525G, por ter resistência à água, resistência à poeira, som estéreo, entrada de P2 para fone de ouvido. Mas se você não tem esse dinheiro e é comprar um celular que tenha câmera boa, processador forte, o M525G é um aparelho que vai te atender muito, mas muito bem. Só para ter uma noção que ele está com um processador que está equipando o Galaxy A73, que custa mais de 2.700 reais nesse aparelho aqui de entrada. Eu acho que nem a Samsung viu que esse processador era tão forte e colocou ele no M525G por acidente. Eu imagino que seja isso, né? Já que o M525G está vindo com um processador mais fraco, a M525 está vindo com o meu processador e o M525G tem um processador muito, mas muito forte, que as pessoas que compraram têm noção do que ele roda todos os jogos da Play Store tranquilamente. Então é isso aí. É aquilo que eu falei. Se você não atualizou para o Android 12, pode atualizar que não tem bug nenhum. Está tudo funcionando redondinho, câmera funcionando, tudo fluido. As filmagens também estão rodando tranquilamente. Eu vi que as pessoas estão falando que tem alguns bugs, mas infelizmente acontece com algumas pessoas e esse aqui não teve nenhum bug na sua câmera, no seu vídeo, na sua foto, nada frontal, nada. Tudo funcionando direitinho, perfeitamente, tá bom? É uma escolha que eu indico. Se você acabou de comprar seu celular, teste ele ao máximo. Vídeo, jogos, grave em 4K, grave em Full HD 60, grave em tudo. Se tiver problema, você comprou na internet, você tem 7 dias para pedir devolução, desistir do produto, você não é obrigado a ficar com o produto com defeito, tá bom? Então é isso aí. Esse foi o vídeo do Galaxy M52 5G, depois daquele bug lá do RAM Plus, que eu gostei muito. A bateria está funcionando super bem, continua com a mesma autonomia. Agora eu posso dizer que o Galaxy M52 5G, depois da atualização para o Android 12, se tornou um dos melhores celulares da Samsung para o ano de 2022. Principalmente que eu sempre falo aqui, tá? Processador. Câmera boa, processador bom. Não tem outro aparelho nessa faixa de preço melhor do que o Galaxy M52 5G, tá bom? E se você quer um aparelho 5G, mas não quer um M52 5G, tem o S52S 5G e também tem o Galaxy S20 FE, que é sem comentários também, tá bom? Então é isso aí. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino que vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e até lá. Fui! Tchau, 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 tchau.